Olá mundos, a Daniela de Weissiania. Bem-vindos ao nosso canal. Normalmente, ao gravar vídeos, sempre encontramos problemas que não podemos lembrar bem dos textos longos. Nesse caso, repetimos a gravação por muitas vezes e gradualmente ficamos sem paciência. Acho que este novo produto lançado por Weissiania, Lasagna Teleprompter, pode ajudar a resolver este problema completamente. Em relação ao Teleprompter, prestamos mais atenção ao Vitro Tele. Lasagna Teleprompter utiliza vitro de separador de feixe de alta qualidade, que tem demonstração de alta definição. Quando estamos gravando, podemos ver a transmitância realçada. Nada vai aparecer na cena, melhorando a eficiência de gravação. Em segundo lugar, a placa de libertação rápida para smartphone e tablet. Com um design de libertação rápida, ele pode plug and play, economizando tempo e força, e também é compatível com smartphone e tablet até 10 polegadas. Ao mesmo tempo, ele possui uma aparência inovadora. O tudo dele é projetado na estrutura dobrável, permitindo que se transforme em tamanho de um livro. É capaz de dobrar e armazenar facilmente, aumentando o espaço. Este teleprompter de Weissiania equipa anéis adaptadores de lente de nove tamanhos diferentes, de 49mm a 82mm. Há uma porta na parte de trás do teleprompter. Unificar o calibre da sua lente através de anel adaptador e, em seguida, juntar e fechar a lente com o teleprompter para que as diferentes lentes possam usá-lo. Se tivessem a experiência de usar um teleprompter, talvez já encontraram essa situação que, quando gravando com lente de grande ângulo, a porta de teleprompter obscurecia a cena circunstante, ou seja, aparecia cantos escuros. No entanto, ao usar nosso teleprompter, mesmo com um segmento focal de 24mm, não tem arestas pretas nem bloqueia a cena. Ele resolve perfeitamente esse problema de não poder usar a grande ângulo. Para trazer melhor experiência de utilização para vocês, Teleprompter de Weissiania oferece um app e um controle remoto para controlar. Só precisa de abrir Bluetooth de celular e ligar com o controle remoto. Após a ligação, copiar texto em caixa de texto e ajustar o tamanho de fonte e a velocidade de lhe estilizar. Depois de ajustamento, pode controlar com o controle remoto e gravar vídeos sozinho ou sozinha, sem a ajuda dos outros. Bom, agora chegou o fim deste vídeo. Se tem alguma dúvida sobre lasanha teleprompter, Deixe seu comentário em baixo e vamos responder imediatamente. Não se esqueça de se inscrever para as últimas informações de Weissiania. E até, até!